Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós vamos ver preposição. Legal? Bem, o que seria preposição? É a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos na oração. Em outras palavras, vive uma palavra outra. Tudo bem? Então, prosseguimos. Bem, a bicicleta com um bom Júnior é nova. Juca, Mora, Patati, Petrópolis. Estudemos com um alegria. Bem, a bicicleta Júnior é nova. Preciso de uma palavra aqui que ligue essas duas últimas palavras. Bem, o que eu tenho que fazer? Usar uma preposição. Como é que vai ficar? A bicicleta de Júnior. Pô, do Júnior, tanto faz. De Júnior é nova. Juca, Mora, Petrópolis. Juca, Mora, Petrópolis. Fica meio estranho, né? Então, Juca, Mora, em Petrópolis. Estudemos alegria. Estudemos alegria. Estudemos alegria. Estudemos com muito bem. Com alegria. Então, vejam vocês que eu tenho duas palavras que ligam as denoadas. Neste caso, nós temos uma classe gramática conhecida como preposição. Então, as palavras de, em e com estão ligando termos dependentes. Ou seja, Júnior, Petrópolis, alegria. São termos dependentes. E termos principais. Júnior, perdão, morar, estudar e bicicleta. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Bem, as palavras da língua portuguesa que atuam exclusivamente como preposição são chamadas de preposições essenciais. São elas. Então, vamos recalcular. Tentem gravar essa musiquinha. Tentem conhecer. Então, olha. Então, são as preposições essenciais. São essenciais. Então, vamos lá. Bem, locução prepositiva. Em geral, locução é de origem latina, quer dizer locutônico. Ou seja, são duas ou mais palavras com valor de um. Então, locução prepositiva. São duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, vejamos. É o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. Como eu disse a vocês, a última palavra dessas locuções é sempre uma moça. Sempre, olha aqui, olha. É sempre uma o quê? Preposição. Olha, deixem até sublinhar isso aqui. Para que vocês possam rever. Depois com calma. Aqui nós temos alguns exemplos. Abaixo de, depois de, em torno de, a par de, apesar de, através de, de acordo com, por causa de, quanto a, junto a. É importante frisar. Sempre. Uma preposição. Tudo bem? Tranquilo? Prossigamos, garotada? Vamos lá. Bem. Combinação contração. Quando as preposições A, D, E e P unem-se a certas palavras, formando um só vocábulo, essa união pode ser por combinação. Vamos lá. Vamos ver a diferença entre combinação e contração. Ocorre quando a preposição, ao unir-se a outra palavra, mantém todos os seus fonemas. Ou seja, não há alteração fonética. Há uma perda de fonema. Vamos lá. Por exemplo, preposição A, mais artigo masculino O. Vai ficar o quê? Ao. Perdeu o fonema? Não. Então, nesse caso, é uma combinação. Contração. Bem, contração ocorre quando a preposição sofre modificações na sua estrutura fonética, fonológica, perdão, a unir-se a outra palavra. Por exemplo, as preposições D e N, vejam vocês, por exemplo, formam contrações com artigos e com diversos pronomes. Vamos ver. Vamos prosseguir. Atenção, garotada. D mais 1 é igual o quê? 1. Perdi o fonema E, contração. D mais 1, Duma. Perdi o fonema, contração. D mais 1, Duns. D mais 1, Dumas. E mais 1, Dum. E mais 1, Numa. E mais 1, Duns. Vejam aqui vocês, que eu não tenho contração. Aqui eu tenho combinação. Legal, pessoal? Prossigamos. Bem, preenche a lacuna com a preposição adequada, combinada ou contraída com o artigo, se necessário. Todos são iguais, lacuna, Deus. Todos são iguais, Deus. Qual é a preposição do orário que eu vou usar aqui? Todos são iguais de Deus? Todos são iguais por Deus? Todos são iguais? Muito bem. Perante. Deixem-me soltar novamente. Calma, pacacinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Perante. Carmo certificou-se na sua aprovação, ou da sua aprovação, no vestibular. Vejam vocês, que eu tenho dois exemplos aqui de contração. Dois exemplos aqui de contração. Meu amigo não foi incluído. Muito bem. Na lista. N mais A, igual a A. Perdeu o fonelo? Muito bem. Contração. Na lista de convidados. O aluno é muito cuidadoso, muito cuidadoso, muito bem, com os seus materiais. Muito bem. Meu carro foi avaliado em? Por. Meu carro foi avaliado por? Em. Quanto faz? Vamos botar por. Botar em, fica mais fácil. Em 300 mil reais. Tudo bem, galera. É fácil, né? Olha. Vamos prosseguir. Bem. Qual dos elementos da seguir está sendo ligado para a preposição? Lembrando sempre que nós temos as preposições essenciais. Espero o desasmado ser convidado. A preposição aqui. Arante após até, com contra, dedeis, em, para, perante, por, sem, solto, solto, traço. Não. Então, não é a nossa resposta. Juca estudou demais. Alguma preposição aqui? Não. Obviamente que não. C. Esperou. Hum, olha aqui. Olha aqui a preposição com aqui. Então, achei a resposta. A resposta é a letra C. Vamos, pessoal. C de casa. D. Somos fortes. Abre a preposição? Não. Não há. Porque já achamos a resposta. Não há, pô. A resposta é a letra C. Tudo bem, galera? Vamos prosseguir. Vamos lá. Bem. Eu só quero, por favor, apontar alguma coisa aqui para vocês, carotado, que vocês merecem. Carotado, olha só. Deixa eu só pegar aqui. Bem, pessoal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, olha. Puxo. Puxo de raiva. Isso aqui é legal. Um pequeno exemplo. Qual é a preposição? Muito bem. A preposição D. Mas o que eu quero que vocês, com gente de defesa, percebam? Rocho de raiva. Não basta. Você só sabe saber a preposição. Já sei a preposição. Você tem que descobrir. Você tem que salientar. O quê? O sentido. Rocho de raiva. Ele ficou roxo primeiro para depois ficar com raiva ou ele ficou com raiva para depois ficar rosto? Claro, ficou com raiva, né? Mas depois ficou roxo. Então, D aqui tem valor de causa. Então, o valor semântico da preposição. Mais um exemplo? Só mais um, claro. Mais um exemplo, tá legal? Saiu. Só mais um exemplo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aqui. Saiu com o amigo. Qual é a preposição? Muito bem. Com. A preposição com. Qual é o valor dessa preposição, professor? Muito simples. Eu pergunto a vocês. Muito bem. É de companhia. Legal? Então, nós temos aqui, né? Os valores semânticos de algumas preposições. É importante, é importante você estudar isso. Legal? Voltemos aqui. Bem. Mãe! Mãe! O quê? O quê? Nada! Só queria ter certeza de que ainda há uma boa palavra. Que continua em vigor. Legal isso, né? Para faldo. Aí, o quê? O exercício me pede o seguinte, galera? Retire pelo menos duas preposições da tiração. Eu vou dar a dica. Só realmente duas preposições, tá legal? Bem, aqui eu tenho preposição? Não! E... E aqui eu tenho preposição? Também não! Então, vamos lá! Nada! Só queria ter certeza de que ainda há uma boa palavra. Que continua em vigor. Puxa vida, hein? Puxa vida! E cadê as preposições ali? Muito bem! Olha, o de... Olha, que legal! O de... A preposição de... E a preposição em... Olha, duas preposições. Isso é importante, hein, galera? Vamos lá! D... E a N. Tudo bem, pessoal? Vocês se lembram que eu falei das preposições essenciais? A, ante, após, até, com, contra, d, vez, em, ent, para, perante, por, sem, sob, traço. Mas, existem também as preposições acidentais. Vamos dar um exemplo. Olha aqui! Algumas palavras em língua portuguesa acabam sendo classificadas como preposições essenciais. E um exemplo legal? Olha! Tenho... Deixa eu me parar aqui, cadê? Olha aqui! Olha aqui! Olha, pessoal! Tenho que estudar! Tenho que estudar! Vejam vocês que este queira aqui... Tá? Está exercendo uma função de uma preposição acidental. Ela não é uma preposição, tá legal? Essencial. É sim uma preposição acidental. Mas, professor, como é que seria uma preposição essencial aí? D, né? É a mesma coisa se eu dissesse, tenho de estudar. Isso é muito comum no nosso coloquial. É muito comum nós usarmos o Q no lugar do D. Então, a gramática classifica isso aqui como uma preposição acidental. Então, você pode me dar mais exemplos de algumas palavras? Claro! Vamos aqui, aqui, aqui. Mediante. Salvo. Tá? Entre outras palavras. Tá legal, pessoal? Por hoje só. Até mais!